E voltamos com mais Samurai Warriors, quer dizer, Samurai Warriors não né, Warriors Orochi 4, vamos lá, capítulo 7 mano, Jornada a Yggdrasil, eu vou tá levando os personagens aqui normal né, nível 55 a missão, será que a gente dá conta? Vamos lá, Hades revela a verdade sobre a alma de Odin, assegurando que o plano tenha sucesso e derrotemos horrores terríveis, poderosos, vamos lá Blá blá blá, pula blá blá blá, pula 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 pula, pula pula pula, pula pula, pula, pula Colocar um personagem na história, não fica faltando participação de ninguém, de nenhum personagem Derrotar 200 inimigos usando em Unique Magic, executar o ataque de fogo em 13 minutos, vencer sem nenhum aliado, ser derrotado, vambora Oda Nobunaga Haha, Nobunaga Se um passarinho não voa, eu mato Nobunaga é bom demais, cara Genkidama Cadê o maluco aqui que voa? Ah, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vou usar magia de fogo aqui Pera, o Nobunaga usa qual tipo de relíquia sagrada que eu não vi? Ah, é aquela da água Eu tô sem especial pra usar Unique Magic aqui Maluco, olha o tamanho do bicho Esse bicho é muito forte, cara Vamos Vamos derrotar esse filho da mãe Maluco, que bicho filho da mãe Ele encheu a vida, cara Pra matar esse bicho eu tenho que ir até o feiticeiro lá e matar ele, não vai dar pra matar agora não Eles tem que ser enfraquecidos pra eu poder matar eles Hadouken Eu não entendi Eu tô sem Unique Magic, vamos lá, vamos ver aqui como é que eu finalizo esse cara aqui Agora tá contando os ataques Beleza, chegamos no castelo Junta geral aqui pra morrer Caramba, não matou ninguém, Nobunaga O especial do Nobunaga não mata ninguém Junta geral, vai tomar especialzão Agora sim Agora sim Fênix 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 Eles estão muito atingindo. Vamos lá. 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 Segura a explosão. Ué, cadê a explosão? O Nobunaga não tinha um combo que explodia tudo? Esqueci como é que faz. Você está fraco, Nobunaga. Lhe faltam combos. Infelizmente o Nobunaga está fraquinho nesse Samurai Warriors 4. É, Warriors Orochi 4 aqui. No Warriors Orochi 3 o Nobunaga está muito roubado. Eu farmei, farmei, farmei. Até o Nobunaga ficar fodão. E agora a gente pode matar os espíritos, né? E agora a gente recua pro castelo pra fazer o ataque de fogo. Vamos lá. Vamos recuar todo mundo pra cá. Não tem como matar os espíritos ainda não, cara. Vamos ver se o ataque vai sair. Quem tem que recuar pra cá? Eu? Beleza, tem que recuar pro oeste. Ah lá, o castelo vai pegar fogo. Eles vão morrer queimados, bichos. Funcionou. Funcionou. A moral do exército do Odin diminuiu. Os monstros estão fracos. Os monstros estão fracos. Vou matar esse bicho aqui. Vamos lá. Especialzão Boa, mais um espírito Morreram quase todos Agora acabou GG, doido Pula, pula, pula Completamos os três objetivos Aí sim Ahn, vou vender tudo isso aqui Vou desmontar alguns Pra pegar uns elementos também Eu ainda não fabriquei nenhuma arma Beleza Mais um cenário pra gente fazer Nossa, tudo boneco nível baixo Sumai Hisahidi, Matsunaga Ih, esse cara matou A mulher dele Dengai Esses personagens são muito bons Ahn Vamos dar upgrade no que tá nível 9 Que ele tá muito fraco Pronto Bota no 30 ele Vou colocar o Simai também Que ele é bom Ahn, vamos lá Weapon Esse cara não tá com a arma lendária Agora vai E cadê as skills Tem que pegar combo Ou magia, né Magia é importante Vamos lá Matsunaga Pega os combos Comba direitinho Pra poder jogar os outros Em cutia Vida Defesa Esse cara aqui também tem uns combos Pra pegar Simbora Semeiabe Isushi Movem para enfraquecer as forças do inimigo Movem-se para enfraquecer o inimigo Beleza Use mágica para derrotar Kiyomori De novo esse cara De novo O Kiyomori é muito chato, cara Eu tenho que derrotar vários inimigos usando o Musou O Kiyomori é muito chato O Kiyomori é muito chato, cara Olha o combo Esse combo é muito maneiro, né Eu acho que esse personagem da aranha Ele é do Warriors Ele é do Samurai Warriors 4, né A primeira vez que eu me lembro de ter visto o Rizahribe Matsunaga Foi no Samurai Warriors Acho que foi o quarto game Matei o Grifo Eu acho que aqui no começo é só proteger O Exército, né Vamos matar os oficiais aqui Ele é do cara, véi É boa demais a risada É boa demais a risada É boa demais a risada Hum, Kiyomori tá puto Kiyomori Caramba, a gente tem até os espíritos do nosso lado Caramba, a gente tem até os espíritos do nosso lado Porta Matou Vamos direto lá em cima agora Falta matar Nossa, falta matar bastante oficial, galera Benkei Ah, o Benkei e o Yosuna Tem que morrer rápido, né? E aí Beleza, derrotamos dois aqui Dinamite Genkidama zona O rei macaco do nada Matamos uma cópia do Kiyomori Outra cópia As cópias não contam como se fossem oficiais Droga Outra cópia Outra cópia Maluco O cara não morre Agora vai morrer Beleza, tá contando Eu vou tentar matar Esses que estão aqui 15 Eu não sei se vai dar pra matar Todos os 20 Vamos tentar Beleza, fura Fura o desgraçado Logo Vamos matar o macaco Lá no meio Porque eu não quero falhar a missão Pode ser que a gente não consiga Mas falhar a missão não dá Vamos lá Vamos lá Vamos atrás Ah, o macaco conta como um também Dá pra completar a missão O macaco conta como um oficial também Todos os 20 Maluco, cheguei a entrar no teto Agora é só matar o Kiyomori que acaba, né? Maluco, cheguei a entrar no teto Vou finalizar com a Genkidama esse merda Adeus Perdeu pra magia, otário, Kiyomori, cuzão Maluco, queguei a entrar no teto O trabalho do Kiyomori, o trabalho do Kiyomori, queguei a entrar no teto Ae, a arte de entender a história Sem ler um diálogo A gente só aprende jogando Warriors Orochi Vamos desmontar tudo aqui É tudo arma divina, né? Pronto, vamos pegar um monte de material aqui Beleza, o pessoal voltou da baguncinha Vai lá Cara, é o seguinte, né? É estranho a gente não estar recebendo Nenhuma side mission, né? Bom, próximo episódio A gente vai estar com Os porradeiros aqui Machao, Magoichi E Zhang Yao Vejo vocês no próximo episódio, galera Não ganhamos nenhuma side mission pra fazer Ai, ai, ai Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!